Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Uma ótima segunda-feira com muita paz, saúde e prosperidade para todo mundo. Deixe seu like, se inscreva. Aqui é um canal torcedor, um canal que vai representar vocês. Bomba, bomba, bomba. Antes de falar sobre a bomba, me segue lá no Instagram, gegoreonardo.gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Então se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Vamos ouvir aqui a bomba. Qual é a bomba aqui, Diego? Perto de perder zagueiro, o Santos faz sondagem por Cano do Botafogo. O Santos está de olho em Cano, de acordo com o site Wall Club, e procurou informações sobre o zagueiro. A razão do Santos querer mais um zagueiro é porque está perto de negociar Luan Pérez com o Unipig de Marcelo. O técnico Fernando Diniz tem apenas os três back, Luiz Felipe, Kaique e Danilo Bode. O Botafogo quer entre 6 e 7 milhões para vender Cano por 150 milhões. Mariola. O Clube Alvinegro negocia Souza com o Brugge e conta com apenas Cano, Gilvan, Carle, Lucas Mezenga e Parazá. Vamos lá. Cano saindo, Joel Carle só vive no departamento médio. E também não joga Joel Carle e Gilvan. Não jogam juntos. E o Lucas Mezenga, que veio contratado para o Sub-20 e já está ali no banco de reserva para a equipe profissional. Por que a bomba? Por que essa diretoria pode vender esse jogador? Nada impede essa diretoria de planejamento de vender o Cano. O Cano pode ser vendido. É assustador pensar nisso, mas é verdade. O Cano pode ser vendido. E aí a gente vai ficar nessa situação preocupado. Por que? Se perde o Cano, só vai ter no elenco o Gilvan, que vem jogando, o Joel Carle, que está vivo no departamento médico, e o Lucas Mezenga. Então a zaga seria composta com o Gilvan e o Lucas Mezenga. Vende um Cano por R$ 7 milhões, certo? Não sobe, perde R$ 100 milhões do pay-per-view. Se o Botafogo, se essa diretoria está fazendo um cálculo para não subir, se manter na Série B, está ótimo. Vai vender o Cano e talvez continue na Série B. Talvez não caia para a Série C. Agora, se ela tem a ambição de colocar o Botafogo na primeira divisão, vender o Cano é um atestado de falar, pô, realmente eu quero ver o Botafogo fora do profissionalismo. Por que? Se ela vende o Cano e quer subir, não é profissionalismo, é amadorismo. E eles sabem disso. E aí é uma bombaça, que aí ele vai afirmar para o torcedor, ó, nossa briga para se manter na Série B. Vai afirmar. Vendeu no Cano, afirmou isso. Quero saber da sua opinião. O que você acha aí, e ver, perdeu o Cano para o futebol brasileiro, para o Santos, que também está mal financeiramente. Então, para tu ver como está a situação do Botafogo. Então é isso, torcedor. Muito obrigado aí pela audiência. Se inscreva, deixe o like. Sua inscrição é fundamental para trazer mais vídeos. Qualquer novidade, a gente volta. Um beijo grande. Valeu. E até o próximo vídeo. Abraço, galera. Tchau.